Quer bolete? Quer? Quer mandioca? Tá duro o osso? Solta aí, DJ! Toma, 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 toma Quer bolete? Toma, 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 toma Quer mandioca? Toma, toma, toma Tá duro o osso? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quer bolete? Toma, 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 toma Quer mandioca? Toma, toma, toma Tá duro o osso? Toma, toma, toma Quer? Solta aí, DJ! Toma, 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 toma Quer? Quer bolete? Quer mandioca? Tá duro o osso? Solta aí, DJ! Toma, 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 toma Quer bolete? Toma, toma, toma Quer mandioca? Toma, toma, toma Tá duro o osso? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quer bolete? Toma, toma, toma Quer mandioca? Toma, toma, toma Tá duro o osso? Toma, toma, toma Quer? Solta aí, DJ! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 E aí